Glória a Deus! A tragédia veio não por acaso Deus já estava vendo Porque quando o boi tropeça Ele tropeçou bem Na porta de Obede Então Glória a Deus! O boi tropeçou bem na porta de Obede Então, a tragédia veio bem na porta de Obede Então, por quê? Porque Deus queria salvar Obede Então Glória a Deus! E quando ali a arca Fica na casa de Obede Obede não cuidava da arca Obede não zelava da arca Obede não limpava a arca Obede não A Bíblia diz que por três meses Obede não prosperava Glória a Deus! Por três meses A presença de Deus Na casa de Obede Então, aquele que estava esquecido Passou a ser lembrado Porque começaram a falar Davi Obede não está prosperando Davi Obede não A tua casa está sendo abençoada Davi Está acontecendo uma área de filhas Na família de Obede não Davi, é? É isso mesmo Obede não está prosperando Três meses a arca lá Quer dizer A presença de Deus Glória a Deus!